Boa noite, celebrando a recuperação, que bom que você veio, que bom que você está nos acompanhando de casa, seja agora, seja quando. Nosso tema hoje é vitória, um tema muito oportuno para a época, para esse momento. No mundo teria aflições, mas tem de bom ano, eu venci, vocês podem vencer também. Mas eu quero lembrar de Davi, Davi jovem, ainda jovem, antes de assumir o seu reinado, ele chega num lugar onde estava acontecendo uma batalha, que um dos seus irmãos estava envolvido, e ali ele vê um gigante, problemão diante do exército, e há vários dias enfrentando aquele exército, afrontando o exército de Israel. Ele ouve aquela situação e pergunta o que estava acontecendo. Alguém fala para ele, ele está aí, ninguém vai lá lutar com ele, ninguém é corajoso para ir lá lutar com ele. Ele baixinho, magrinho, falou, eu vou, eu vou, como assim que você vai? Logo você, você não é soldado, você não é guerreiro, você não é preparado? Ele falou, eu vou, eu vou porque eu já venci um urso, eu já venci um leão, eu sei como é ter vitória diante de situações difíceis. Vitória. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor com alegria? Esse é o nosso tema hoje. Verdade. Resultado. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus, eu louvarei, ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre deitar, terra e céu, glorificam teu santo nome, ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre deitar, terra e céu, glorificam teu santo nome, ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre deitar, terra e céu, glorificam teu santo nome, ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Glória a Deus, amém. Deus, amém. Deus, amém. Que prepara para nós, um caminho para ele. Onde posso me achegar somente pelo sangue? Que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Atentos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alvo que a neve Se neste sangue lavado Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Eu sou livre 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 Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Irmãos, esse é o momento que nós paramos E damos oportunidade àqueles irmãos que têm no coração O desejo de ofertar Amém? Se você tem no seu coração Se você precisar de alguma ajuda Faça um sinal Que alguém vai te ajudar Mas não deixe de ofertar Se este for o desejo do seu coração Onde era a tristeza se verá A dupla honra me orna Me orna Com boas novas proclamar Uma nova história celebrar Celebrar É chegar na minha hora Meu silêncio já acabou Hoje o som da minha grande festa Declare Eu vou viver uma virada Em minha vida Eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Em minha vida Eu creio Eu vou viver uma virada 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 Que achava O que eu achava Está perdido E tinha desistido de sonhar Meu Deus já decretou Este é meu dia Minha virada Minha virada Minha virada Minha virada Uma virada Amém Ó, um aplauso do Senhor, glória a Deus Obrigado, obrigado Josimar, obrigado Andresa Minha irmã, que bom que você veio Que bom que você está aqui Hoje nós vamos falar de uma lição muito gostosa Uma lição É, sabe quando você tem que ouvir o óbvio? É a lição de hoje Tudo bem? A gente tem que ouvir o óbvio Vitória Deus, nosso Deus é um Deus de vitória, amém? E nós vamos falar sobre esse tema hoje Dentro da caminhada, dentro da lógica do Celebrando na Recuperação Então, que você possa se deliciar Vamos? Vamos? Vou chamar a Geni A Geni, ela vai estar trazendo nosso estudo hoje Vamos orar por ela, amém? Estenda suas mãos pra cá Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua filha, Deus Que nessa noite estará nos trazendo a lição, vitória, lição número 15 Que ela seja usada pelo Senhor Tudo aquilo que o Senhor já vem ministrando no seu coração Aquilo que ela tem pra nos trazer hoje Quanto a parte técnica da lição também Senhor, toma a vida dela com o teu vaso Preparado para essa boa obra Nós estamos muito felizes de tê-la nessa noite E pelo Senhor nesse lugar também, junto conosco nessa caminhada Agradecemos por tudo, em nome de Jesus Amém Boa noite a todos Eu sou uma filha amada Que luta contra o hábito de julgar Condenar e criticar E eu posso falar pra vocês que Deus tem me honrado Eu tenho há muito tempo colocado isso diante de Deus É um processo Doloroso Até porque você tem que reconhecer Isso que As pessoas falam, né? Ah, você julga Você condena Você critica E eu não tinha como Acreditar que eu fazia isso tudo, né? E eu, de fato, comecei a observar Porque isso já vem já da infância Da adolescência, né? E do meio, né? Que você vive É o tempo todo, né? Mas Deus É um Deus É um Deus de vitória E ele Nos concede honra Quando, de fato, você busca E essa blusa Não desista Ela fala muito ao meu coração Porque a gente quer a vitória muito rápido Ora, você já vem com uma situação Poxa, desde a infância Desde a adolescência Como é que você quer? Como é que você quer tudo rápido? É um processo E eu digo a vocês Deus tem me honrado a cada dia Aquela GNI G-E-N-I Não tem Y Por que eu falo assim do meu nome? Porque quando teve aquela história Daquela música do Chico Buarque Eu tinha dez anos Eu estava na escola pública E eu fui atacada Jogava uma pedra em mim Jogava um monte de coisa Então eu não aceitava o meu nome Gente É muitas dores Mas Quem dá a vitória, gente É Jesus Cristo Ele dá a vitória A gente precisa Não desistir Quando a gente consegue ver o caminho Que Jesus salva Que Jesus cura Que Jesus transforma É verdade, gente Eu sou testemunha viva Hoje eu estou aqui Porque Jesus quer que eu esteja aqui Dando muitos Muitos testemunhos O fato de eu falar para vocês Que eu tenho muitas vitórias na minha vida Não é brincadeira É verdade É a pura verdade E às vezes você acha que não passa Não vai passar nunca Mas passa É preciso perseverar Todo dia E Claro, vai ter aquele dia que você Até uma semana que você vai dizer assim Não estou bem Não estou legal Está voltando tudo de novo Mas depois você retoma o caminho Porque não há outro Não há outro caminho O caminho é Jesus O caminho é Você se colocar na presença do Senhor E não desistir Então Irmãos Eu quero dizer que Eu não tenho vergonha nenhuma De falar que eu luto contra O hábito de julgar Condenar e criticar Mas que Do que eu era Para hoje Só vitória É claro que eu preciso avançar E muito Mas Muitas vitórias Então Tem até o que Quero até falar para vocês Que eu tenho essa Bíblia Da Recuperação Celebrando a recuperação Que eu fui Num congresso E minha amiga Me deu Recebi com muito carinho E Tem muitos testemunhos aqui É uma Bíblia Que é muito boa Que ela é muito direcionada Ao celebrando a recuperação Quem puder comprar Então Eu queria estar Falando Eu não sei Sara Se você pode botar Rapidamente Antes da gente Começar a lição Que tem na palavra De Deus Que é Tiago 4 É de 11 A 12 Que diz O hábito De julgar os outros Se você puder colocar Antes da gente Começar a lição Acho que é isso Meu Tiago 4 De 11 11 e 12 É É isso gente Irmãos Não faleis mal Uns dos outros Quem fala mal De um irmão E julga seu irmão Fala mal Da lei E julga a lei E se tu julgas A lei Já não és Observador da lei Mais É 11 aí Ou não Mais Mais juiz Né Tem mais alguma coisa Não né Só Há só um legislador Que pode salvar E destruir Tu porém Quem és Que julgas O outro Então assim Esse versículo Fala muito comigo Porque Várias vezes Eu lia Esse versículo E chorava Aos pés do Senhor Dizendo Que eu não queria Mais ser assim Gente Deus faz milagre Do que eu era Para hoje É milagre Milagre puro Mas você tem que Se colocar Ler Esse versículo Chorar Aos pés do Senhor E dizer assim Eu não quero mais isso Eu não quero mais isso Na minha vida Então é isso Gente Eu quero é só fazer Uma pequena oração Para dizer Senhor Eu estou aqui Que não seja eu A falar Senhor Mas que seja Teu Santo Espírito Santo Porque Aqui eu estou Com uma missão Senhor Para que As pessoas Possam ouvir Do que Tu tem feito Senhor Na minha vida Porque Tu és tremendo Jesus Tu és maravilhoso Eu Eu te louvo Eu te adoro Não quero mais Sair dos teus caminhos Porque não existe Outro caminho Tu és maravilhoso Me ajuda agora Senhor A ministrar Essa lição E que não seja eu Mas que seja Teu Santo Espírito Santo Toda honra E toda glória A ti Jesus Amém Então Sara Pode começar Não estou conseguindo ler Jesus Então assim gente Pode fazer assim Pastora Porque Não sei se o pessoal De casa está vendo Pode Pode Então assim gente Começando A lição vitória Ela fala do princípio 5 Peço humildemente Que Deus remova Meus defeitos de caráter E voluntariamente Submeto-me A cada mudança Que ele queira fazer Em minha vida Gente não é fácil Mas é possível Muito possível Mas assim Interessante Que eu acho É que as vezes A gente não Não reconhece Esse defeito Esse defeito de caráter Alguém precisa Falar pra gente E as vezes A gente não Não aceita Aconteceu várias vezes Comigo Então Feliz as pessoas Que tem fome E sede De fazer A vontade De Deus Pode passar Sara Passo 6 Prontificamo-nos Inteiramente A deixar Que Deus Removesse Todos esses defeitos De caráter Então Quando vocês Sentirem a sua Indignidade Diante do Senhor É verdade Indignidade Diante do Senhor É verdade É verdade Ele levantará Animará E ajudará Vocês Quantas vezes eu Chorando aos pés Do Senhor Ali eu 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 já saia Com bálsamo Sabe De Jesus Tremendo Gente Aí depois eu Pecava de novo Pecava de novo Mas Nunca esquecia Nunca desistia De que tinha que estar ali Perseverando no trono No trono Gente No altar De Deus A gente não pode esquecer disso Seja O qual O problema Qual Qual Que você diga assim Não tem jeito Tem Tem jeito Sim É Pode passar É Eu já Falei tudo ou não? Ano 7 Passo 7 Humildemente Pedimos a Deus Que removesse Todas as nossas Imperfeições Mas se confessarmos Os nossos pecados A Deus Ele cumprirá Sua promessa E fará O que é Correto Ele Perdurar Os nossos pecados Nos limpará De toda maldade 1 João 1.9 Gente É interessante Porque Há um julgamento Muito sério As pessoas Não julgam Muito Mas eu também julgava Quem sou eu Como é que um sujo Pode falar do mal lavado Como isso Como isso Então Hoje eu vejo Que aquela genia Não é mais aquela genia Sabe Eu tento ter misericórdia Gente É tão maravilhoso Ter misericórdia É lindo demais Sabe Deus transforma mesmo Eu não tinha misericórdia Como é que eu queria Que Deus Tivesse misericórdia De mim Jesus Só Deus Mesmo Gente Pode passar Como você pode Obter vitória Sobre seus defeitos De caráter Pode passar Saga Por favor Submeter-se Voluntariamente Se ofereçam Completamente A Deus Como sacrifício Vivo Dedicada Ao seu serviço E agradável A ele Mas deixem que Deus Os transforme Por meio De uma completa mudança De suas mentes Romano 12 1.2 É verdade Primeiro muda O pensamento Depois a fala Depois as atitudes Perfeito 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 Gente Eu era uma pessoa Horrorosa A minha fala Era horrorosa Sempre muito Com muito ódio De tudo Com muita raiva Isso dentro da igreja Também Tá Sou boazinha não Tô Caminhando E aí Teve um dia Que a colega Lá da igreja Falou assim Gente Você nunca sorria Cara Eu nem percebia isso Que eu nunca sorria Meu Deus do céu Mas ele é capaz De mudar tudo Gente Identifica os seus Defeitos de caráter Fazemos Fazemos planos Para a nossa vida Mas o Senhor Quem orienta Os nossos passos Provérbio 16 9 Pura verdade Pura verdade Pura verdade Gente É pura verdade E eu era uma pessoa Extremamente insegura De tudo De tudo De tudo Até isso Deus tem tirado de mim Aos 58 anos Gente Eu tô vivendo Vitórias Em cima de vitórias Uma pessoa Extremamente insegura Só misericórdia Só o Senhor Gente É capaz de transformar tudo Só o Senhor Eu sou Uma testemunha Viva Mude sua mente É verdade Gente Muda a mente Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas Segundo Coríntios 5 17 Eu não conseguia Ler esse versículo E mudar De jeito nenhum Gente Porque eu nem entendia Que primeiro Tinha que mudar Isso aqui Os meus pensamentos É uma batalha Gente Você mudar Esses pensamentos Que é possível Que é possível Que começa Tudo aqui Nos pensamentos Gente E depois Vem a fala Que a fala Tem poder E as atitudes Perfeito Pode Mude sua mente Não se amoldem Ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes De experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Romanos 12 Queria só comentar Rapidinho Que É A gente tem Uma grande responsabilidade Como crente Crente em Jesus Claro Nem todo mundo Quer nada A pessoa está na igreja Crente Mas não quer nada Com Jesus Não quer transformação Nenhuma E tal Mas para aqueles Que querem Né gente É É uma dificuldade Muito grande Hoje eu estou Até mais tranquila Mas De você deparar Com uma situação Em que Todo mundo sabe Que você é crente Todo mundo sabe Que você teria Que ter um outro comportamento E você não tem Isso acabava Comigo Gente Por que eu não Consigo Por que eu não consigo Por que eu não Consigo Jesus Ainda tem Muita dificuldade Mas do que era A gente Hoje É vitória É vitória Então é assim É um processo Gente É um processo Processo Que vai Permanecer A vida inteira Mas você tem Que buscar Você não pode Desistir Então é assim Me sinto muito mais Segura Muito mais Feliz Comigo mesma Sabe gente Isso é muito bom Sabe Segura de estar No ambiente E se de repente Eu não fui Aquela crente Que deveria ser Cara Tudo certo Peço desculpas Se eu era Uma pessoa Que pedia desculpa Antes E reconheci meus erros Hoje Muito mais Muito mais Porque Deus Ele faz isso Ele vai transformando Transformando É Acho que eu já Vi aqui né Entregue seus Defeitos De caráter Humilhe-se Diante Do Senhor Ele Os exaltará Fazer uma estimativa Correta de si mesmo Ou vermos Como Deus nos vê É interessante Isso Porque A misericórdia De Deus Ela é Imensa E eu Meu irmão Fez aniversário Hoje né E eu tinha Muitos problemas Com meu irmão Aliás Quem não tem Problema com o Júlio Meu Deus Só misericórdia Só o Deus Poderoso Porque é tudo Que Que não pode ser Ele é Tudo É Uma pessoa Extremamente Agressiva Só fala Coisas ruins Meu Deus De céu E eu lutava Sabe Pra poder Ter uma amizade Com o meu irmão E muitos falavam Que isso Você vai se preocupar Com teu irmão Ele não está nem aí Pra você Nem no teu aniversário Ele te manda Feliz Aniversário É um cara Que não está nem aí Pra ninguém Mas isso me faz mal Como crente Eu não poder É Ser Uma pessoa Boa pra ele Me faz mal Eu não quero ser assim Eu não quero tratar ele Como muitos tratam Ele Se Deus Teve misericórdia De mim Eu quero Ter misericórdia dele Ele pode ser O que ele for Até estar preso Dentro do Do presídio Eu quero ir lá Visitar ele Porque eu sou Jesus Eu sou crente Em Jesus Cara Isso acabava comigo Eu não sabia Como fazer Teve um dia Que eu estava Na outra igreja E Ele tinha feito Aniversário Em 2019 Tinha passado Dois dias Era domingo Que ele tinha Feito aniversário Eu falei assim Para o pastor Pastor Eu quero Agradecer Pela vida Do meu irmão Toda vez Que ele liga Para mim Ele me xinga De tudo quanto é nome É o diabo Contra Deus Vamos dizer assim Eu tenho que desligar O telefone Que ele vem Me xingando De tudo quanto é nome Isso já vem De anos Mas ali Na frente No púlpito Como o pastor Chama para Para Ver se alguém Quer agradecer Por alguma coisa 2019 Lembro Como se fosse hoje Cheguei Para o pastor Falei assim Eu quero agradecer Pela vida Do Do meu irmão Porque se ele Está vivo Porque ele Apronta Todas Só não mata E não rouba Mas o resto É Só não mata E não rouba E não sai assaltando Mas o resto É Eu quero agradecer Pela vida Do meu irmão Porque Só Deus Para deixar ele vivo Só Deus E homem Que já tem Cinquenta e poucos anos Fez cinquenta anos Só Deus Caramba Eu chorava tanto Eu chorava tanto Eu chorava tanto Agradecendo a Deus Pela vida Do meu irmão Gente Gente Só Deus Pode fazer isso Gente Eu tinha tanto ódio Do meu irmão Tanto ódio Que a maneira Como ele me tratava Gente Ali naquele dia Foi liberto Tudo Todo o mal Que eu tinha Em relação Ao meu irmão Tudo 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 E eu já vinha pedindo a Deus Senhor Eu não quero mais ser assim Com meu irmão Se ele é assim O problema dele Mas eu não quero Eu quero quebrar esse demônio Que tem na vida dele Através Do 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 teus Do teus ensinamentos Que tu me dá E que eu quero ser Uma pessoa Boa Para o meu irmão Não estou falando Boa gente De dar dinheiro Não É boa De boas palavras De estar sempre com ele De não importar Quem ele é Gente Quem ele é Com Deus Mas De Apoiar Sabe Irmão Não é assim Irmão Fica calmo Irmão Gente É só vitória Porque Eu nunca mais Tive atriz Com meu irmão Eu Meu pensamento Em relação A meu irmão É só coisas boas Às vezes Ele apronta Mas Não é Que nem era Não é Gente Eu só louvo Ao senhor E você tem que estar Ali aos pés De senhor Chorando Senhor Eu não quero Mais isso Senhor Não quero Não quero Brigar mais Com meu irmão Eu não quero Eu não quero O que eu tenho que fazer Que pessoa que eu tenho que ser Jesus Me ajuda E Deus faz Gente Se coloca No meio Se coloca Para Jesus Naquele problema Que você tem Jesus é capaz De transformar Ele é capaz Eu sou testemunha Viva Jesus Obrigada Então Passa Já falei isso aqui? Não né É Viva um dia De cada vez Isso é muito Muito bom Viver um dia De cada vez Portanto Não se preocupe Com o amanhã Pois o amanhã Trará as suas próprias Preocupações Basta Cada dia O seu próprio mal Já li isso 500 mil vezes Para isso Entrar na minha cabeça E pedindo muito A Deus Para viver Um dia De cada vez Principalmente No meu trabalho Ainda Estou ainda Engateando Mas eu tenho certeza Que eu vou melhorar Muito Tenho certeza Deus Eu tenho buscado Muito isso É Venham a mim Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu lhes darei Descanso Mateus 11 28 Entenda que recuperação É um processo É verdade É um processo Doloroso Mas que é muito bom Estou convencido De que aquele Que começou A boa Começou boa obra Em vocês Vai completá-la Até o dia de Cristo Jesus Filipense 1.6 Ai gente É verdade A gente nunca pode Desistir Nunca 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 Desistir É Terminou ou não Pode passar Então Decida mudar Deus se opõe Aos orgulhosos Mas concede graça Aos humildes Portanto Submetam-se A Deus Resistam Ao diabo E ele fugirá De vocês Aproxime-se De Deus E ele se aproximará De vocês Um dia Estava perguntando Estava lendo Essa palavra Eu falei assim Mas como é que é Esse negócio De É Resistam Ao diabo Gente Resistir ao diabo É fazer a vontade De Deus Que não é fácil Mas é possível É Por É Pode passar Aí agora Eu quero agradecer A todos Desculpa qualquer coisa Mas eu quero dizer Para vocês Que Foi muito bom Estar aqui Com vocês Obrigada Graças a Deus Não é fácil Estar aqui na frente Não é? Não, não Toma aguinha Não, não Fica aqui sentadinha Toma sua água Obrigada Mas aqui é o lugar Da gente testificar Daquilo que Deus faz Na nossa vida Então a gente não tem Que ter medo A gente tem que vencer O medo Parabéns E você 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 Venceu Uma vencedora Uma vitoriosa Vamos aplaudir Em nome de Jesus Você merece Que Deus possa continuar Trabalhando na sua vida E você possa ser bênção Ser luz Aonde você estiver Para a honra e glória Dele Amém Vamos falar A nossa oração Da serenidade Deus Assim como fez Jesus Amém 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 Obrigado.